Paz do Senhor querido, seja bem-vindo ao canal Supremo Adorador. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Por favor, deixe seu like, assim você vai estar nos ajudando demais. Deus abençoe. Rapaz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu me chamo Felipe Bernardino. E se você quer aprender mais a respeito de pregação, como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo, em aulas completas que nos ensinam a respeito disso, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Independente se você é uma pessoa que já prega ou que está começando a pregar agora. Se você já cursou teologia ou não, se você conhece muito da Bíblia ou não. Eu tenho certeza que o curso pregador... O apresentador Siqueira Júnior ficou revoltado no programa depois de tudo que vem acontecendo aqui no Brasil. Queria deixar bem claro que o canal é e sempre foi de direita. Tem muitos cristãos que votaram no presidente Jair Bolsonaro e outros não. Mas meu canal sempre foi de direita. E a gente vai estar colocando esse vídeo em forma de revolta pelo que está acontecendo e aconteceu aqui no Brasil. Tudo que vem acontecendo com o Lula, o que fizeram para tirar todos os processos das costas dele. Fica um vídeo de Siqueira Júnior falando mais ou menos o que aconteceu. E logo após uma forte palavra, compartilhou o Júnior Trovão, que inclusive também votou e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou. Se você também está revoltado, compartilhe esse vídeo para outras pessoas para eles entenderem o que está acontecendo nesse momento no nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Senhoras e senhores, Lula está livre. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal e todos os processos que corriam lá em Curitiba, no Paraná. Foi provado agora que o apartamento não era dele, o sítio também não era dele, nada é dele, que realmente Marisa ganhou dinheiro vendendo avô. E é isso mesmo, não tem mais processo. Eu só fico triste porque, depois de tanto tempo descobriu que a 13ª vara não tinha competência para julgar tantos casos. Isso me entristece. Mas decisão judicial cumpre-se, não se discute. E eu não sou doido, mas não sou doido, não. Eu, como qualquer brasileiro, estou triste, lógico. Brasileiro de verdade, que ama a sua pátria, que ama o seu país, que ainda tinha esperanças de dias melhores. Mas, se não bastasse a pandemia, o povo preso e Lula solto. A Lula livre, não é? É, Lula livre, não é? A ciência, seja o que Jesus quiser. Agora está na mão do nosso Senhor Jesus. Volta Jesus! Volta Jesus! Está na hora, volta Jesus! Volta Jesus! Volta Hebe! Volta Hebe! Volta Hebe! Volta Hebe! Gira! O Evangelho nunca mudou, quem muda são os evangélicos. O Evangelho é puro. O Evangelho é santo. O Evangelho é imaculado. Agora, quem profere o Evangelho, pode mudar. Você quer ver uma coisa? Alguém nasce falso, sim ou não? Mas alguém que pode ser verdadeiro, pode se tornar falso, ao transcorrer da vida. É por isso que a Bíblia chama, os homens de falso profeta, mas ninguém nasce falso. Alguém pode deixar de ser ovelha e se transformar num bode? Alguém pode deixar de se transformar, deixar de passar de um verdadeiro para um falso? Alguém pode ser isso? Alguém pode deixar de ser joio para ser trigo, de ser trigo para ser joio? As pessoas mudam. Então, é as pessoas que mudam. Mas o nosso Deus continua imutável. É isso que as pessoas não entendem. Mas a igreja de Filadélfia está vendo as pessoas ao seu terredor mudar. A sociedade está mudando. Os patrões morais, éticos e espirituais estão mudando na vida das pessoas. Mas a igreja de Filadélfia entende que ela deve continuar seguindo os padrões bíblicos. O padrão que Cristo estabeleceu para a igreja. E santidade não é aquilo que eu demonstro que eu sou. Santidade é aquilo que eu vivo diante de Deus. É isso que é santidade. Porque eu posso ser um santo da igreja e um demônio dentro de casa. Mas se eu conseguir viver uma vida diante de Deus certamente eu viverei uma vida diante da sociedade. A igreja de Filadélfia, olha pra cá. A igreja de Filadélfia ela resistiu os padrões mundanos. Ela resistiu a mudança da outra igreja. Mas se ela permaneceu firmada na lealdade e na perseverança em servir a Cristo e adorá-lo na beleza da sua santidade. A igreja mantém os seus padrões. Ela viveu de acordo com aquilo que Cristo queria. A única igreja, junto com Esmirna que não recebeu repreensão foi a igreja de Filadélfia. Aí sabe o que Jesus falou pra ela? Filadélfia, o que está falando com você é santo e verdadeiro. Ele tem a chave de Davi nas mãos. Filadélfia, eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Agora olha pra cá porque isso aqui é muito forte. Eu coloco uma porta aberta diante de vocês e ninguém pode fechar ela. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque tiveste pouca poça Mas não negaste o meu nome Eu vou falar Tivesse o que? Pouca? Quem é fiel fica fraco Mas não desiste Luta com a força que tem Oh glória Quem é fiel pode se enfraquecer Mas não desiste Quem é fiel apanha Quem é fiel é perseguido Mas é no final Que vai vir a tua recompensa Oh glória Eu estou abrindo mão do meu eu Você está abrindo mão do seu eu Você está abrindo mão daquilo Que poderia agradar a sua carne Agradar o mundo Mas você está preferindo Agradar Jesus Ainda que a sua carne chame Você está preferindo Agradar a Cristo Aí olha pra cá Aí Jesus falou assim Filadélfia Eu coloco uma porta aberta Diante de você Que ninguém pode fechar Capeta não fecha Homem não fecha Agora olha pra mim Agora olha pra mim Que porta é essa Que ninguém fecha? É porta de emprego Que Jesus abriu? Porque tem porta Que Jesus abriu Que tu está desempregado hoje É porta onde? Na farmácia de emprego? É essa porta Que Jesus está falando? A porta que ninguém fecha